Olá, hoje daremos sequência ao nosso ciclo de vídeos sobre vampiro e homoerotismo. Os vampiros vão começar a surgir com mais frequência nas telas a partir da década de 1960. Mas será na década seguinte, a década de 70, que a Anne Heiss, com seus livros, fará enorme sucesso. E logo esses livros ganharão também as telas dos cinemas. Entrevista com o Vampiro, um dos seus livros mais conhecidos, ela vai narrar a história de vários vampiros gays. Ela vai narrar como Luí, um homem bonito, jovem, sensível, vai se transformar num vampiro. Ela vai fazer uma narrativa de uma verdadeira cronologia das sensações, de o que ocorre quando um humano penetra nesse mundo oculto, nesse outro mundo, nesse mundo diferente dos vampiros. Através de uma troca de fluidos, uma das mais poderosas penetrações, A penetração do sangue de um outro dentro do seu corpo. O vampiro, nós sabemos, ele goza de um prazer oral, um prazer que vai acabar se concretizando Pela entrada desse fluido, objeto do gozo erótico, que é o sangue, dentro do seu corpo. Então o Luí vai ser seduzido, desviado e levado ao outro mundo, ao outro mundo dos vampiros, pelo vampiro Lestá. O Lestá vai dar o braço para o Luí chupar. E o Luí começa a chupar o braço de Lestá. E quando ele começa a sentir aquele sangue penetrando no seu corpo, o Luí começa a escutar algo como um mugido. Um mugido que lhe é familiar, mas ao mesmo tempo não identificável. O Luí não consegue identificar aquele mugido que vai crescendo e quando ele percebe, de repente, aquele mugido não é mais o mugido. O mugido se transformou no ruflar de um tambor. O ruflar do tambor, que vai aumentando, que vai aumentando, que vai aumentando, que vai aumentando. E, de repente, outro ruflar do tambor que começa lentamente e vai subindo, vai aumentando o som. O ruflar cada vez mais poderoso. E, de repente, são dois tambores ruflando. Cada vez mais alto o som. E esses sons vão se juntando. E, de repente, esses sons estão batendo em uníssono. Esses sons se convertem num som de um único tambor, batendo, ruflando em uníssono. Quando Lestá retira o seu braço da boca de Luí, o Luí vai perceber que o som desses dois tambores, que se uniram num único tambor, nada mais era do que os corações dos dois, eram dois corações que estavam batendo em uníssono. Portanto, descrição mais vigorosa, mais evidente, de um prazer de um prazer de altíssima octanagem erótica, creio não existir. Portanto, Luí e Lestá irão formar um casal homoerótico. E um casal homoerótico que irá reproduzir as relações heterossexuais. Porque Luí é bonito, é sensível, é cuidador. E o Lestá, Lestá é forte, Lestá é viril, ele é provedor, é racional. Portanto, Luí vai reunir características do gênero feminino e o Lestá a características do gênero masculino. O casal homoerótico, Luí e Lestá irão reproduzir todas as características do gênero de uma relação heterossexual. Algo que é muito frequente nas relações dos casais homoeróticos, tanto masculinos quanto femininos. a reprodução dos valores heterossexuais, das práticas heterossexuais, dos reconhecimentos, do reconhecimento da relação heterossexual. Eles vão ter até uma filha, a vampirinha Cláudia. A relação homoerótica entre Luí e Lestá está clara, está evidente, mas a relação incestuosa e pedófila com a vampirinha Cláudia, porque eles formam um triângulo ali, ela está meio enevoada, está meio escamoteada. Um vampiro, quando converte um humano num deles, aquele indivíduo, além de se converter num vampiro, ele vai se converter não só num irmão, num amante, mas também num filho. Então, é uma relação fraternal, é uma relação erótica, é uma relação homoerótica, é uma relação pedófila e também, no caso da vampirinha Cláudia, uma relação incestuosa, porque ela também vai ali exercer o papel de filha e de amante. De filha e de amante. Portanto, eles vão formar um triângulo amoroso durante muito tempo. Durante muito tempo. A relação entre Luí e Lestat está clara. A relação pedófila e incestuosa com a vampirinha Cláudia, um pouco escamoteada, mas está bem visível ali. Eles vão viver muitos anos assim, até a chegada do Armand. Aí vai formar um quarteto. Quatro não dá certo. O número três é considerado o número da perfeição. Santíssima Trindade. Então, o número três é o número da perfeição. Quatro não dá. Então, é preciso que a vampirinha morra, então ela vai morrer, e que o Lestat caia fora, deixando o campo aberto para essa nova relação que agora está existindo. essa paixão que surgiu entre o Luí e o Armand. Então, a vampirinha morre, o Lestat dá fora, e o Luí e o Armand vão viver a sua paixão durante muito tempo. No próximo vídeo, finalizaremos finalizaremos vampiro e homerotismo.